Bom dia, gurias! Tudo bem? Eu acho que é o último vlog que a mamãe começa nesse quarto lindo, por quê? Hoje é domingo e amanhã o pessoal vem desmontar o roupeiro e vem desmontar também esse painel lindo aqui pra gente levar na mudança, né? Então eu preciso deixar a guarda-roupa dela vazio, que o pessoal vem desmontar amanhã. Então vou começar esse vídeo mostrando pra vocês o encaixotamento e as coisas das coisinhas da Cecília, né, meu amor? É assim! Então já separei algumas caixas aqui também no chão pra gente começar a embalar tudo que é da minha princesa. É assim! Vamos começar? Bom, gente, peguei umas caixas maiores também. O que acontece? Como eu não sei, né, da onde são essas caixas, enfim, tinha produto dentro da caixa de mercado, eu não sei se é limpa. E aí eu comprei um rolo de saco de lixo mesmo, mas pelo menos o saco é limpo, né, a gente que usa pra lixo. E aí eu vou colocar dentro das caixas e todas eu vou forrar, assim. Então tudo que eu for colocar dentro da caixa eu vou colocar dentro do saco. Porque aí eu não preciso chegar lá na casa nova e lavar as coisas que estavam em contato com a caixa usada, né? Cecília continua aqui, inconformada, que tá sozinha no berço. Então eu comprei tanto um rolo de saco de 100 litros e um de 50 pras caixas menores. Eu vou começar encaixotando então. Eu acho que eu vou começar aqui por essa parte de cobertas, mantas e tal, que ela tem bastante coisa aqui. Aqui em cima também eu vou separar uma mala dessas pra gente levar no avião com a gente, mas as outras vai ter que ficar, vai ser encaixotada mesmo. E aí depois eu vou começar a tirar todas essas roupas aqui do cabide. Eu tenho que separar o que ela vai usar nessa semana que a gente vai ficar aqui em Vila Velha ainda até a nossa mudança chegar lá na nossa cidade, né? Então eu vou separar o que ela vai usar, tipo esse moletom ela vai usar. Agora coisa de calor assim, ela não vai usar agora. Então isso eu posso empacotar tudo. Vou separar só o que ela vai usar, essas coisas assim mais de manguinha, né? E aí o resto eu posso guardar. E aí eu tenho que guardar tudo. Essas roupas assim, ó, que estão em colmeias, eu peguei caixas estreitas aqui, ó. Tá vendo que a caixa é mais estreita? E aí eu vou colocar a própria colmeia dentro da caixa. Eu não vou tirar as roupas da colmeia porque depois eu vou ter que organizar tudo de novo lá na casa nova. Então não é a ideia. Eu já vou pegar as colmeias do jeito que estão e vou colocar na caixa assim mesmo. Que aí chegando lá eu já sei o que é. Aqui tem as roupas de frio dela que a gente comprou agora, né? Porque ela não tem roupa de frio, ó. Pode ver, todas as roupas da Cecília é tudo malha, sabe? É só malhazinha. No máximo ela tem, tipo, dois macacões assim que é de flisse, sabe? Que tem um pouquinho mais de pelinho. Mas não é forrado, não é moletom, não é nada. Aí a gente comprou algumas roupas de frio pra ela que estão aqui. E estão numa bacia lá do outro lado. Que são roupas de frio agora por inverno mesmo no Rio Grande do Sul. Então eu vou deixar separado que aí provavelmente essas aqui eu vou levar na mala junto com a gente. Bom, a ideia é essa, ó. Aqui eu enchi de coisa. E aqui eu coloquei um protetor de colchão que já é protegido, né? Aí a ideia é essa. Eu acho que com o saco não dá pra usar 100% da caixa. Por exemplo, fica umas frestas assim, ó, sabe? Tá vendo? Mas pelo menos as coisas ficam limpas, né? Então, e agora a gente só fecha aqui, ó. E pronto. Acho que é essa a ideia. Meu Deus, filha! Que foi, mulher? Que foi, mulher? Olha só, coloquei assim, gente, as colmeias que eu falei pra vocês. Aí aqui sobrou um espaço, coloquei um saco de sapatinhos, que na verdade já tá até pequeno pra ela. Aí aqui eu coloco, tô escrevendo até o que tem nas caixas pra eu não ficar perdida na hora de abrir, sabe? Então aqui, ó, tem roupa G mais coeiro e as naninhas dela. Então estão aqui. Roupinha G, coeiro e naninha. Aí ficou só essa fronha de travesseiro fora. E aí algumas, as naninhas eu coloquei nesses sacos de TNT, assim, ó, os coeiros também. E as roupas eu não coloquei dentro de saco porque elas estão todas em colmeias, né? Só essa parte de cima aqui que vai ficar encostando na caixa mesmo. Mas daí é só essa parte aqui de cima. E aí ela nem tá encostando aqui, na verdade, ela tá até mais baixa, tá vendo? E aí vai ficar assim. Tô tentando organizar. Não tá fácil, tem muita coisa. Bom, como a gente vai ficar uma semana num apartamento aqui em Vila Velha até a nossa mudança chegar lá no sul, eu tô separando aqui, ó, meia e laço pra Cecília. Então aqui ficou meia, laço, coloquei uma meia calça também. E aí o resto agora eu vou guardar em necessaire assim, ó, sabe? Peguei várias necessaires assim e aí eu vou colocar em uma laço, na outra meia, na outra meia calça, pra já deixar tudo organizadinho e guardar nas caixas dentro da necessaire. Aí chegando lá a gente já sabe que cada necessaire tem uma coisa, é mais fácil de depois ficar organizando aqui. E aqui eu sigo colocando pra onde vai a caixa, né? Porque o pessoal que vai desembalar o caminhão da mudança já vai levar a caixa lá pro quarto da Cecília. E aqui eu já sei que aqui tem roupa M, laço e meia. Então eu já coloco tudo o que tem em cada caixa pra que eu saiba, né? Ah, eu quero uma meia, ou sei lá, eu quero algum laço em específico. Aí eu já sei que tá nessa caixa aqui, fica mais fácil de organizar. E continuemos. Aqui, ó, já tá quase vazio. Não coube as meias nessas necessaires aqui. Tinha muita meia, não coube. Mas tudo bem. Então eu tenho que guardar esses organizadores aqui, as naninhas também. Esses sapatos, os que eu deixei fora, que são os que ela mais usa agora, assim. Então eu deixei um tênizinho rosa, um preto, um branco. E uma sandalinha e um sapatinho. Que são as coisas que a gente vai usar essa semana, né? Ou semana que vem, enfim. E aqui eu tenho até que guardar as outras coisinhas dela. Bom dia, bom dia, pincheja. No seu último dia na casa. Bom dia, nesse último dia na casa. Acordamos seis horas da manhã. O que que tu quer? Tu quer o fio aqui, né? Tu não pode pegar o fio. Não pode pegar o fio, não, passarinho. Não pode pegar o fio. Vamos levantar? Fazer a vida acontecer? Prontas pro dia, meu amor? Já levantamos? Tocamos de roupa? Vamos tomar um café agora. E ficar prontas pro dia. Hoje o pessoal da mudança vem aqui começar a embalar. A ideia é a gente começar a embalar e já carregar hoje ainda. Se não der tempo de terminar tudo, termina amanhã. Nosso último dia nessa casa. Porque como a casa vai estar vazia hoje no final do dia, a gente vai pra um apartamento. Aqui em Vila Velha mesmo. E aí a gente vai ficar lá. Até o dia de viajar pra Porto Alegre. Né, princesa? Enquanto a nossa mudança vai pra lá. Pessoal, já chegou pra embalar tudo. Eu tô embalando roupa íntima e coisa assim, né? Que eu prefiro eu embalar do que deixar pra eles. Então, tô com as caixas aqui, ó. De sutiã, pijama e tal. Então aqui. Aí eu vou colocar marcado. Essa aqui é a roupa que a gente acabou de recolher do varal. Tenho que dobrar e colocar numa caixa também. Saber que é a roupa do varal. E o pessoal vai recolher tudo, 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 tudo. Isso daqui tem que fechar as caixas. Essa daqui é a mala que eu vou ficar de roupa, né? Pra usar agora. Tem que separar a roupa de cama pra usar lá no apartamento. No mais, eles vão recolher tudo. Tudo, 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 tudo. Enquanto isso, eu separo na mala da Cecília o que a gente vai segurar pra esses dias aqui em Vila Velha. E também segurei algumas roupas mais de frio, assim, ó. Pra lá em Porto Alegre, né? Se a gente chegar lá e tiver muito frio e tal. E como a gente vai estar em apartamento, não vai ter nada pra fazer, a gente vai no shopping. E o shopping aqui é muito gelado, ar-condicionado. Então, ela usa muito esses casaquinhos, assim, mais quentinhos, ó. Aí tô organizando a mala da princesa. Enquanto a princesa brinca nesse berço todo molengo, tadinha. Terminei aqui as coisas pra semana que a gente vai ficar aqui, né? Até peguei babador dela, enfim. Essa é a mala. Metade minha, metade da Cecília. Então, pronto, filha. Nossa mala tá aqui. Ó, nem precisei usar o extensor da mala. Mas eu sou um orgulho mesmo. Mala nova, inclusive, ó. Tivemos que comprar porque a minha quebrou. Aí tivemos que comprar uma mala nova. Essa mala fica. Fica. A loucura acontecendo. E você só assistindo, garota. Só assistindo. Vamos ajudar a carregar umas caixas, vamos? Vamos, babeira. Ajudar a carregar a caixa? Vamos ajudar a carregar a caixa? Gente, que correria. Meu Deus. Deitei aqui agora no tapete da Cecília pra esticar um pouco minhas costas porque não tem mais nem banco pra eu sentar. A cadeira já foi embalado tudo. Então não tem nem onde eu sentar. Eu tava sentada no pé da escada, mas aí o pessoal tá descendo com as coisas e eu fico atrapalhando, né? É, agora achei o tapete da Cecília aqui. Tô bem deitada esticando as costas, ó. Que não tá fácil. E foi tirado o painel do quarto da Cecília. Só não tirou a nuvem porque não conseguiu descolar. E o pop do papel de parede, gente. Coitado. Foi com Deus. Meu closet peladinho, peladinho. Minha sapateira. Isso aqui vai ficar. Na casa nova tem outro closet, então ele é feito praticamente sob medida. Não vai caber esse closet lá, então vai ficar. Pra cá já foi. Minha penteadeira foi. Minha cômoda. Tudo foi. Aqui ficou o berço da Cecília que a gente vai levar pro apartamento. Que a gente vai... Não sei se falei pra vocês, mas a gente vai ficar num apartamento até a gente esperar a mudança chegar lá em Porto Alegre pra gente ir de avião, né? Que não tem como viajar dois mil quilômetros com a neném. Então aqui vai, aqui essa coisinha também vai, mas aqui já foi tirado quase tudo onde deixaram a mamadeira da menina. Então isso aqui eu vou deixar aqui dentro, que é o que vai ficar com a gente. Isso aqui eu não sei o que. Então eu vou botar ali. Isso aqui fica. Nosso quarto. O roupeiro do Bruno também vai ficar. Ali é minha mala. Mala minha e da Cecília. Isso aqui já foi tirado. O banheiro a gente só deixou a escova de dente e desodorante. E um amarrador de cabelo. Que o resto já foi tudo embora. Aqui também. Essa mala acho que vai, só que tá vazia ainda. O quarto da Cecília ficou com Deus. Ai, senhor. Dois dias atrás disso estava inteiro ainda. E aqui agora eles estão embalando o quarto de visitas. O pessoal embalando aqui detalhes. Muita coisa. Ai, ai, eu abraçada com o travesseiro. Que é a única coisa que eu quero saber nessa vida de dormir. Ai, gente. Esse aqui é o espelho da sala. Quem lembra? E olha como é que tá a nossa sala. Acabou. Aqui é o que a gente vai levar pro apartamento. O Bruno vai levar de carro. Eu vou levar de avião. Enfim. Aqui a gente vai dividir as coisas. Lá a minha pituquinha com a minha mami. E é isso. A cara da louca. Olha o cabelo. Olha o cabelo. Jesus do céu. O Bruno falou que ele mora embaixo da ponte. Mas ele não se muda de novo. Isso que nem começou a arrumação. A gente só fez a parte mais fácil que é embalar pra levar. Quero ver arrumar a casa toda agora. Gente, já é outro dia. A mudança foi ontem. Hoje a gente só voltou aqui na casa. Ver algumas coisas que precisava retirar. Acabou tudo. Então, tô gravando aqui no meu closet. Que era o quarto. E, ó. Falei pra vocês que ia ficar no meu closet. Vou fazer a unha agora. Porque olha o estado da minha unha. Foi um tempo muito bom que a gente passou aqui. Foi muito gostoso. Foram cinco anos. Tanto em Vila Velha. Ia fazer agora em julho. Cinco anos nessa casa também. Então, foram tempos assim maravilhosos. Eu amei. Eu amo essa casa. Eu amei viver aqui. Mas, como eu falei pra vocês. A gente tá indo embora com o coração muito grato. Porque sabemos que Deus reservou algo ainda melhor pra gente. Em Porto Alegre agora. Então, continue acompanhando os vídeos. E se inscrevam no canal. E também me sigam lá no Insta. Que eu tô sempre dividindo tudo com vocês. Em primeira mão por lá. Um beijo. E até o próximo vídeo.